Também ontem à noite um carro foi parar dentro do córrego Retiro Saudoso, que corta a avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o motorista já não estava mais no local do acidente. O veículo foi retirado das águas e deixado aos cuidados da polícia militar. Essas imagens foram cedidas pelo portal QRU News.